Voltamos com o seu Cidade Alerta Pernambuco mais uma vez, boa noite pra você minha amiga, pra você minha amiga que está com a gente a partir de agora na tela do Cidade Alerta Pernambuco da sua TV Guararapes Record TV. Eu, seu amigo Maitachi, agradeço demais a sua audiência, a sua companhia, a gente está podendo ter oportunidade de dividir aquele momento do seu jantar. Pela manhã, o nosso café da manhã agora é o seu jantar aqui na tela do Cidade Alerta Pernambuco. Se você quiser interagir com o Negão, põe nosso Instagram aí, arroba MikeNilsonSantana, a mistura de Mike Tyson com Evan Nilson Santana, tá bom? A gente tem muitas notícias pra trazer pra você, repetindo pra quem ligou o televisor agora. André Stanislav, ele está com um probleminha de saúde, mas está bem, mas precisa ficar em casa e logo, logo vai estar de volta, tá? Agora a gente já começa o programa de hoje trazendo uma notícia que sempre eu falo no programa pela manhã e falo onde eu tenho oportunidade. Às vezes a gente faz crítica à polícia porque a população está reclamando que a polícia não está aparecendo aqui, não está aparecendo ali, mas a gente também aplaude quando a polícia vai lá e faz o dever de casa. É o caso de agora. Um homem suspeito de fazer parte da facção criminosa...